E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou Matheus, aqui no canal do MFM Unbox Chegou hoje para mim uma encomenda que eu não estava esperando É um relógio que eu comprei no fim do ano passado, dia 18 de novembro Só hoje, dia 25 de março, que chegou essa encomenda Eu tinha até... estava até a 100 meses chegando a mais esse relógio Para mim a surpresa chegou hoje, dia 25 de março Há mais de 5 meses depois que eu comprei ele Eu vou pegar esse tremendo, não é... Que isso dá pra estar no Corre do Brasil A própria do menu Esse nosso aqui não é... Uma letra só este número Ele para o... Um watch 4,99 É o valor que eu paguei mesmo dele O valor real que eu paguei nele 4,99 Deixa eu ver essa câmera forte 4,99 Paguei nele Colocou o valor real Ele é um relógio skinny O modelo não faz... Não dá pra ver direito lá no... No alunço Esse aqui é uma loja skinny Desculpa que só o ano na 2016 Esse agora atualizou pra 2017 Você desenvolveu o relógio Vou ver se está tudo certo Aqui, relógio ali dentro Só o relógio mesmo Mas nada Um pacote Um pacote Um pacote de plástico de bolha dentro Por dentro Mais nada Relógio bem brilhado Um pacote de plástico de bolha dentro Só puxar aqui Só puxar aqui Um pacote de bolha dentro Um pacote de bolha dentro Eita Pra ver quebrado aqui parece Abrei com defeito aqui Abrei solto aqui Que negócio está pra consertar aqui Vou ver aqui agora Vejo solto Agora já vi com defeito Eita Vou tentar consertar No vídeo Vamos ver se o que me encaixa De certo de novo Então Eita Será que ela não acha quando aparecer um vídeo não Será que ela depois Tentar encaixar aqui Está difícil De novo Sacanagem Demora pra caralho Pra vim Vem com Quebrado Relógio aqui Solto Foda Foda Está bem solto o negócio aqui Vou tentar mais uma vez aqui Se não der certo Vou ter que Fale isso depois Fale isso É um negocinho difícil de arrumar Que encaixar de novo Caramba Encaixa O saco mais É bem fudido Bem quebrado com o negócio Vou conseguir Vamos ver se não vai soltar mais isso aqui É bem simples Para fazer R$ 4,99 R$ 4,99 É bem simplesinho o relógio Simplesinho Também não está focando direito a câmera aqui A gente vai focar Focou É bem simples Nada de Especial Especial Botão de lado aqui Ajuste No centro Entrou aqui Não sei se funciona Não sei se funciona Parece um botão mais Deixa eu tentar mostrar de perto aqui Não sei se funciona esse botão Tem mais três botão aqui Tem mais três botão aqui Aqui sim tem um Esse botão para ficar real Esse outro aqui acho que não é um botão Esse outro aqui acho que não é um botão Detalhe só do relógio Aqui tem três botões Na frente tem um Em cima e embaixo Só esse detalhe vermelho em volta No fundo É bem simples o relógio Agora aqui vai ser meio difícil de mostrar Mas eu vou tentar Skinner Só que for cá Que vai ser difícil Skinner Vamos lá Aqui Vamos lá Aqui Vamos ver vídeo Eu vou Não sei se existe é o modelo dele Provavelmente é Esse aqui a gente joga o seguinte método para a espécie do vídeo. A bolsa dele é diferente, ela é de borracha só que tem uns detalhes aqui, parece um tamanho de tecido. Por dentro normal, borracha, tem uns detalhes escrito aqui, não sei se vai colocar a câmera aqui. Está difícil, é pouco green light, no graph, no water resist 50 metros, 50 metros aqui, não sei se é verdade. Tudo aflado, então eu tenho um detalhe escrito aqui. Sport watch, choque resistente, resistente. O relógio simples barato, esse vai ser durado nesse relógio. Se eu tiver o link disponível, vou deixar o link disponível para quem quiser comprar esse relógio. Está fácil de falar que vem uns detalhes aqui. aqui, a plaquinha da skinner, solta, recolhendo coisas no relógio, solta, plaquinha skinner. aqui, a plaquinha da skinner. Aqui, o manual. Aqui, o manual, assim, dele aqui, nada em chinês, bloquinho 2. Não vai fofar direito. Não vai fofar direito, nem. Vou fofar com a mente. Vou tentar mostrar uma parte aqui. Se isso vai focar. Vou mostrar uma parte aqui. Deixa eu ver. Aqui é a parte inglês. Passou o unboxing curto, acabei alongando demais, por causa do detalhe de compra. Encaixar a peça aqui e solta. É isso aí, galera. Esse foi o unboxing de hoje. Aquele relógio de skinner aqui. Demorou pra caramba para chegar. Mais de 5 meses. A gente pode pregrecer no AliExpress. A gente tem compra aqui bem mais rápida, que se demora mais. Eu tenho uma capinha de celular aqui. Faz tempo que eu comprei também. Pode ser que chegue a qualquer momento pra mim, com meu relógio. Vou te esperar. Tenho a compra do Joe Sotter, que nem chegue no Brasil ainda. Talvez chegue a semana, semana que vem. Mas, daqui, pra mim, vai demorar só chegar só em maio. Depois do dia 15 de maio. Dia 15, 20. Já apareceu mais um encomendo aí. Eu vou estar trazendo pra vocês aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe. Se inscreva no canal se não for inscrito. Dá uma olhada nos canais parceiros aí na descrição do vídeo. Pode se inscrever, não esquece de ativar o sininho do lado do inscrever-se. Pra receber notificações de vídeos novos. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.